E aí, seus jogadores de Shinobi Life, mano, deu um pouquinho de ruim, né, deu um pouquinho de ruim Porque o Shinobi Life, infelizmente, este local está sob revisão de, neste momento, tente mais tarde Então, mano, o Shinobi Life, eu acho que provavelmente caiu na lei de direitos autorais aí do Roblox Que é meio confuso, mas funciona e tá fora do ar, galera, tá fora do ar por enquanto Eu não sei se ele vai voltar, mas a maioria dos jogos que caíram sobre essa lei aí Eu fiz até um vídeo antigamente, se eu achar, eu vou colocar aí nos cards Eu tava falando sobre essa lei mesmo, mano, ele cai, um monte de jogo caiu, ficou sob revisão Só que depois de um tempo voltou E a coisa foi um pouquinho mais séria, porque até o grupo do Roblox, do Shinobi Life, foi bloqueado Este grupo foi bloqueado e eu tô nele, mano, esse é o problema que eu tô nele Então, se tiver qualquer novidade, eu só vou clicar aqui, mano, e eu vou ver E o negócio foi bloqueado e tinha gente jogando ainda, não sei se o server tá funcionando ainda Mas eu vi, mano, tinha uns amigos meus que estavam jogando aqui no Roblox Que eu vi que eles estavam ativos, mano, eles estavam ativos na plataforma E ainda estavam dentro do jogo, não sei se eles caíram do jogo Ou se eles deixaram o farmando e ficar lá e caiu e ainda tá lá pra cima que ele tá jogando Mas é isso daí Então, mano, se o Shinobi Life voltar ou foi deletado de vez Eu vou falar aí pra vocês Então, valeu, falou e fui Até mais e tchau, falou, fui E ooo